O time inteiro reserva e nós temos que ver se vamos ganhar essa partida Então fala gente, mais um vídeo e hoje com esse maravilhoso, incrível, extraordinário, estrondoso E tudo que é de bom nesse jogo, não, essa parte que é estranha Então fala gente, mais um vídeo e novamente com Super Soster Champions 2020 Para nós continuarmos a nossa trajetória com o grande Burnley Que está em segundo lugar, lamentavelmente E temos uma partida contra o Queens Parkes Não, Parkes não Temos uma partida contra o Queens Parkes Então vamos ver se vamos ganhar Estamos com o time inteiro reserva Nosso querido time que o Messi não quis vir O Messi perdeu uma grande oportunidade de vir para o melhor time do mundo Que é o nosso Burnley Vamos ver aqui se tem algum jogador conhecido no time deles Não, não tem nenhum jogador conhecido Então, corta essa parte, muito louco, obrigado Então, essa partida está sem som Isso é lamentável o joguinho Mano, esse jogo está cada vez mais chato comigo Beleza, vamos começar a primeira partida Deixa eu tirar o botão do infante aqui Vamos fazer um... Nossa Eu ia falar, vamos fazer um golaço Mas é melhor deixar para ela Beleza, não sei se ela está bom Espero que esteja Já tem um carinha louco aqui no ataque Sai fora, mano Sai fora Temos que ganhar de goleada Sim, decidido Vamos ganhar de goleada Mesmo com o time reserva Tem um carinha vindo aqui Já tem um carinha vindo aqui, mano Não vou tomar gol, mano Não pode tomar gol Eita, mano Mas estamos aqui com o Schmitz Vamos ver se ele é driblador mesmo Vamos ver Vamos ver se ele está à altura do nosso crack Não, não está, mano Cara ruim, mano Vou pegar a bola aqui Tá, pegamos a bola aqui, ó Vamos chutar Gol, gente 1x0 Ah E eu estou fazendo essa voz Forçada 1x0 Beleza Vamos ganhar essa partida De 3x0 pelo menos Vamos esforçar dessa vez Vamos honrar Do time Burstner Que é um time massa Né Olha o Brown O Brown aqui Não, dá raiva disso Como o cara Pega a bola Dá um erro desse Vamos chutar daqui Para ver Mano, não acredito Que foi gol, mano Caramba, mano Que gol foi esse Foi muito cagado Eu fiquei surpreso Olha isso Não, merece replay Caramba, mas que replay gigante, mano Aí Colasso Parabéns a esse jogador Nosso crack não está em campo, mas Tem um novo crack aí, mano Novo crack, novo crack Parabéns Não crack é a droga Mas crack é de jogador bom Ok Ok, gente Então acabou o primeiro tempo Estamos ganhando de 2x0 Com o gol do Schmitz E com o gol do Brown E é Estamos ganhando muito bem E vamos Para o segundo tempo Olha o Schmitz aqui Olha o Schmitz aqui Nossa, mano É só elogiar o cara Que ele Sei lá, mano Fala, vou jogar mal Para não me elogiar mais Mano, nossa defesa Reserva maravilhosa Olha isso, mano Estou compreendendo isso, mano Essa defesa maravilhosa O carinha está correndo ali Outro chute daqui Será que vai? Será que vai? Ah, gol ele defendeu Gol ele defendeu Parabéns, gol ele Você foi muito bem dessa vez Ok Beleza Ah, mano Sempre que eu falo beleza Eu perco a bola, mano Vou parar de falar beleza Pô Fala tá ok Gol Bolsonaro Tá ok É, eu falo tá ok Acaba o jogo Beleza Então Ganhamos essa partida De 2x0 Vamos ver Quanto de valores Monetários De milhões De milhões De dólares Nós ganhamos com essa partida Então tínhamos 80 moedas E ganhamos mais 3 E agora Nós ganhamos mais 5 milhões Temos 62.5 milhões de euros É euros Verdade Não são dólares Jogamos bem Vamos ver Vamos ver Qual é a nossa Colocação Estamos em segundo lugar ainda Isso não é bom, mano Caramba Precisamos ganhar, mano Nosso time tem duas estrelas E nosso elenco também Isso Não é bom Vamos contratar Fazer contratações pesadas Muito pesadas Vamos contratar pessoas Gordinhas Demais Corte essa parte Corte essa parte, mano Vai estar alguém gordinho vendo O canal Vai ficar com vergonha Com medo Se não é ofendido Corte essa parte Por favor Eu não fiz Nenhuma oferta Mas Nós podemos ver Que vamos Vender Essa defesa Minha É zoada Muito zoada Muito zoada Deixa eu ver Esse Williams Quem é o Williams Mas nem sei o nome Do meu jogador Ele tem Apenas uma estrela E Quanto será que ele vai crescer Vamos olhar aqui O potencial dele É três estrelas E querem comprar ele Por dois milhões Vamos fazer uma Contraproposta Vocês levam ele por Sete milhões E quinhentos Beleza Só assim eu aceito vender Nosso querido Jogador Vamos ver aqui O marketing Estão vendendo O Eric Dyer Do Spur Será que nós conseguimos Comprá-lo Não tem uns carinha Nada a ver Nada a ver Jim da China Que eu queria comprar Jogador chinês O carro De alguma coisa Está passando Meu amigo Isso é muito chato Na hora que eu estou gravando o vídeo Quero gravar o vídeo em paz Sem ninguém mexer no saco Então nós temos aqui As ofertas que fizemos E espero que esses jogadores Acertem Acertem Nossa Deixa eu falar de novo Já temos três propostas Temos três propostas Que nós fizemos Para três jogadores diferentes Porque não dá para fazer Três propostas Para o mesmo jogador Então gente Vamos terminar esse vídeo Por aqui A próxima partida É contra o Reading E até o Pelé está no time Eu não vou jogar contra esse time não Senão a gente vai levar Uma goleada Legal Mano Pelé está no time Eu nem sabia disso Então Antes de acabar o vídeo Eu quero agradecer ao Davi Que comentou Um dia desses Que eu estou virando Pro Player Nesse jogo Muito obrigado Davi Eu fico muito feliz Que você acha isso Mas eu não Acho que eu estou virando Pro Player Eu tenho que treinar muito Para alcançar Esse nível Então gente Tamo junto Muito obrigado A todos que assistiram E me aturaram Até o fim Até o próximo vídeo